Música Tatal seja bem vindo a Igarassu E trazer a Araqueta, toda a turma da Araqueta para fazer essa festa bonita aqui né Primeiro a gente agradece o convite né Uma festa extremamente organizada, conceituada Aliás, é um dos traços né, de Pernambuco Que é um lugar super acolhedor E sempre nos recebe com muito carinho Todas as vezes que a gente tem a oportunidade de passar por aqui E a gente chegando aqui em Igarassu A gente já viu a cidade respirando esse evento E isso que é bacana A gente percebe que existe uma mobilização né E estamos felizes né Aprontamos um repertório muito especial para todo mundo Com muitas músicas importantes da história do Araqueta Tatal, eu quero agradecer a sua simpatia recebendo a nossa equipe aqui de TV Para a gente poder encerrar com o sucesso aí do Araqueta Aquele, o que o Tatal mais gosta de cantar quando está no palco, pode ser? Não dá para esconder o que eu sinto por você, Ara Não dá, não dá, não dá, não dá Tatal Araqueta, aqui na TV Nova Nordeste Não dá para esconder o que eu sinto por você, Ara Não dá, não dá, não dá, não dá Só sei que o corpo estremece, as peras somam e descem Inconscientemente a gente dança, as mulheres estão em balança Quando passam por atrás, só sei Não dá para esconder o que eu sinto por você, Ara Não dá para esconder o que eu sinto por você Aquele, o que eu sinto por você que você occupy Não dá para esconder o que eu sinto por você Algumas coisas que eu sinto por você, Ara